Na cena 1 seu ex era o brabo Até entrar nesse quarto alugado Foi dizendo que não ia ser fácil Esqueceu o passado, esse foi seu relato Na cena 2 a onda foi diferente Eu não sou jim, mas já entrei na sua mente Na cena 3 uns brinquedinhos em algema E a suíte, mas que até ficou pequena Macetadinha, macetadona Com carinho ela pedia, bota eu falava Toma macetadinha, macetadona Macetadinha, macetadona Com carinho ela pedia, bota eu falava Toma macetadinha, macetadona Toma sua gostosa Na cena 1 seu ex era o brabo Até entrar nesse quarto alugado Foi dizendo que não ia ser fácil Esqueceu o passado, esse foi seu relato Na cena 2 a onda foi diferente Eu não sou jim, mas já entrei na sua mente Na cena 3 uns brinquedinhos em algema E a suíte, mas que até ficou pequena Toma macetadinha, macetadona Com carinho ela pedia, bota eu falava Toma macetadinha, macetadona Toma sua gostosa Toma sua gostosa Macetadinha, macetadona Com carinho ela pedia, bota eu falava Toma macetadinha, macetadona Com carinho ela pedia, bota eu falava Toma macetadinha, 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 macetadinha Tchau.